Você sabe como é a vida de uma estrela? Tudo começa nas nebulosas, que são nuvens grandonas de gás e poeira. A força gravitacional faz os átomos de hidrogênio se atraírem até criar uma bola gigante. Nesse ponto lá dentro está tão apertadinho que os átomos se espremem, até que dois virem um só, liberando muita energia. Isso a gente chama de fusão nuclear. Numa bola tão grandona, isso serve como uma faísca para acontecer a mesma coisa com todos os outros átomos. Aí, essa bola acende e vira uma estrela. Quando todos os átomos acham a sua cara metade, a estrela fica gigante e vermelha. Depois disso, podem acontecer duas coisas. Ou ela solta uns pedacinhos e esses pedacinhos ficam em volta do que sobra dela, a cana branca, ou ela explode virando uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. O que é que é que ela faz? A estrela de nêutrons ou um buraco negro. Se inscreva no canal, isso serve como um buraco negro. A estrela de nêutrons ou um buraco negro. o que é que a estrela de nêutrons ou por um buraco negro de nêutrons ou por um buraco negro.